3 mil juizforanos tiveram os nomes inscritos no SPC só em janeiro desse ano. A cidade tem hoje 117 mil inadimplentes e isso representa 30% da população economicamente ativa. E por que será que esse índice está tão alto? Gasta mais do que recebe. Esse é o grande problema? Esse é o grande problema. Ah, eu acho que é devido à situação do país mesmo, né? Tem muita gente desempregada, muita gente precisando, mas urgente mesmo. E o cartão de crédito, hein? Difícil viver sem ele. Só que esse aliado no dia a dia do consumidor, se não for usado com critério e responsabilidade, pode se transformar no grande vilão do endividamento. As pessoas, eu acho que hoje em dia elas utilizam de maneira errada os cartões de crédito, até crediário de loja, elas vão fazendo as compras e muitas vezes vão pagando o mínimo do cartão e vai criando aquela bola de neve e as pessoas não conseguem quitar as suas dívidas. E com isso chegam a pedir empréstimo no banco para ver se conseguem pagar as dívidas e aí cria uma outra dívida que é com a instituição bancária. Para falar sobre educação financeira, a Câmara Municipal de Juiz de Fora promoveu um curso essa semana. A Lucena dos Santos deu dicas importantes de como se organizar e evitar o endividamento. Ela falou sobre mudança de hábito, planejamento e poupança. A gente fala que pelo menos 10% a pessoa deveria guardar para poupar ou para conseguir uma reserva. Você não sabe, hoje você está numa situação, amanhã você pode estar desempregado e você não tem uma reserva. No caso de quem está super endividado... Super endividado, a gente fala que é aquele que está com 70% do seu orçamento já comprometido com dívidas. Então o que eu oriento? Procurar um serviço de proteção ao consumidor, no nosso caso, na nossa casa, nós temos o CDCOM e nós vamos fazer um levantamento do que ele está devendo, vamos renegociar suas dívidas com os credores, fazendo um levantamento socioeconômico daquela pessoa para ver quanto ela dispõe para poder estar quitando essas dívidas e junto com esse trabalho nós estamos fazendo também o trabalho de educação financeira desse consumidor. Então o mais importante é procurar ajuda. Rodolfo participou da palestra e anotou todas as dicas para não correr o risco de esquecer. Educação financeira passa a ser algo muito importante para o nosso dia a dia. É importante que a gente aprenda a diagnosticar, que a gente aprenda a nos programar, forçar e poupar para que a gente possa ter um futuro mais promissor e realizar os nossos sonhos. E aí E aí E aí